Nesta noite feliz Neste santo lugar Eu marquei o encontro com Deus Seu amor é real Sua paz gozarei Eu marquei o encontro com Deus Basta que me toque, Senhor Pra minha alma cansada vencer Se a noite escura está Sua mão me guiará Basta que me toque, Senhor Em Jesus eu toquei Salvação encontrei E a paz para o meu coração Ele muito me amou E do mundo me tirou Hoje eu sinto de Deus o perdão Basta que me toque, Senhor Pra minha alma cansada vencer Se a noite escura está Sua mão me guiará Basta que me toque, Senhor Basta que me toque, Senhor Amém 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 A CIDADE NO BRASIL